E hoje tratamos especificamente da criação, da proposta de criação de um grupo de trabalho que possa apresentar ao presidente Lula para uma decisão sobre uma proposta que foi trabalhada durante a campanha, disse ir na direção de um cuidado com órfãos Covid, ou seja, são pessoas que abaixo de 24 anos perderam pai, mãe, cuidador, provedor, enfim, durante esse período da pandemia. O primeiro passo é justamente esse, construir primeiro uma agenda em comum que coloque o Ministério dos Direitos de Humanidade e o Ministério dos Direitos de Humanidade Social em uma interação permanente e pensar também com muito mais objetividade, com institucionalidade, que é muito importante, em agendas específicas. E uma delas é justamente tratar a questão dos órfãos da Covid, que é uma preocupação que se encontra no centro do planejamento do Ministério dos Direitos de Humanidade e que também tem, como é um dos objetivos centrais do Ministério dos Direitos de Humanidade Social. Vamos trabalhar muito integrado. Aqui o cadastro único é a base, é o cérebro para que a gente tenha todas as políticas voltadas para as pessoas no Brasil em todas as idades, desde a gestação até a idade adulta. E, veja, garantir que se tenha aqui políticas destinadas a cada situação de cada pessoa da família, no município, nos estados. E apresentar uma proposta que possa aqui trabalhar com o Ministério da Saúde, Casa Civil, Fazenda, a área das mulheres, indígenas, enfim, algumas áreas para que a gente possa ter uma proposta consistente, que possa garantir essa proteção social. A questão de olhar para as pessoas que mais precisam no Brasil, as pessoas mais pobres, os trabalhadores e trabalhadoras, enfim, eu acho que esse é algo que os ministérios têm em comum, me parece muito óbvio. E, assim, algo também que faz com que os ministérios têm uma profunda interação é o fato de que o desenvolvimento social engloba necessariamente ter uma política de proteção à vida das pessoas, à dignidade das pessoas. E esse é um esforço que vai ser feito, que tem sido feito no Ministério dos Direitos de Humanos e da cidadania. E esse é um esforço que vai ser feito, que tem sido feito, que tem sido feito, que tem sido feito, mas também ou não é um esforço que vai ser feito,